A Polícia Civil divulga o resultado da operação em Valéria na manhã de hoje. Um suspeito foi morto e o repórter Ramon Lisboa traz as atualizações pra gente, que acompanha tudo lá em Valéria. Ô Ramon, eu volto com você, agora você tá na coletiva da polícia, né? Daqui a pouco começa a coletiva. Que informação você tem pra gente? Bom dia mais uma vez. Bom dia novamente, Casimiro. A gente já tá aqui na coletiva da Secretaria de Segurança Pública, que vai começar agora. Agora o secretário de Segurança Pública, Marcelo Verna, está com algumas autoridades ligadas à Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal também, pra falar sobre esse caso. Eu já te atualizo, viu, Casimiro? A Operação Respôncio já tem mais um morto. Foram dois mortos durante a manhã desta segunda-feira e um homem preso. Entre um dos mortos durante a operação é o Pablo Ricardo de Assis, conhecido como Pablo Escobar. Ele é responsável, segundo a Secretaria de Segurança Pública, por liderar o tráfico de drogas na região de Valéria. Ele estava escondido na mata e entrou em confronto com os policiais. Ele foi atingido, chegou a ser socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Lembrando que o Pablo Escobar, aqui de Valéria, era conhecido por oprimir e ameaçar moradores da região. Além de localizar o criminoso, que era a liderança do bairro de Valéria, a operação também desarticulou três acampamentos de entorpecentes, com mais de 150 quilos de maconha. Todas foram apreendidas e a gente já tem atualização. Durante a operação também, a polícia conseguiu apreender seis granadas, radiocomunicadores, balanças de precisão e porções fracionadas. E tem um outro, rapaz, eu falei em dois casos, a gente começou falando sobre o líder, que é o Pablo Escobar, mas a polícia já nos atualiza, que tem um outro conhecido como Carlos Alessandro, também conhecido como Caixinho. O nome dele é Carlos Alessandro Santana Santos, conhecido como Caixinho, também integrante do grupo criminoso lá de Valéria, com mandatos de prisão em aberto por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e também por integrar organização criminosa. Assim como o Pablo Escobar, Caixinho também entrou em confronto com a polícia militar, foi atingido e não resistiu aos ferimentos. Daqui a pouco a gente atualiza esse caso, Casimeiro, que a gente tem agora o Marcelo Verde, que é o secretário de Segurança Pública, falando em coletivo aqui no CAB, na sede da secretaria, sobre esse caso que começou na manhã desta segunda-feira no bairro de Valéria. Lembrando que é uma operação conjunta à Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, a operação é essa que começou para tentar cumprir mandatos de busca e apreensão, mandatos judiciais contra os responsáveis por entregar uma facção criminosa responsável pela morte do policial federal Lucas Caribé em setembro do ano passado, Casimeiro. Olha a imagem aí, olha ao vivo, hein? Considerado liderança do tráfico de drogas de uma facção, aquela do K, como se fala. Pablo Ricardo de Assis Gomes Oliveira, como disse, é conhecido como Pablo Escobar, foi morto durante a operação da Polícia Civil, hoje de manhã em Valéria. Respôncio é o nome da operação, dois fuzis drogas, dois carros com restrição de roubo apreendidos, acampamentos com a prensa, reservatório de água usados para armazenar drogas desarticuladas no meio da mata. O tal do Escobar estava com um dos fuzis e atirou contra a polícia. Chegou a ser levado para a unidade de saúde, mas não resistiu. O objetivo da ação aí da polícia é cumprir mandados contra integrantes de grupos criminosos. Lembra? Envolvido naquele confronto que matou o policial federal Lucas Caribé. Escobar tinha se apelido em homenagem ao traficante colombiano Pablo Escobar. Pablo Escobar. Daqui a pouco mais informações ao vivo com o repórter Mônio Lisboa, que acompanha a coletiva de Marcelo Werner, o secretário de Segurança Pública, a Heloisa Brito, delegada-chefe da Polícia Civil. É polícia e é pra cima aí lá em Valéria. O pau quebrou. Foi a madrugada de intenção em Valéria. Porque os bandidos estão se achando donos do pedaço. Acabando com a vida de todo mundo. Deixando fora da sala de aula mais de mil alunos. Chega! Ninguém aguenta mais isso, não. É escola fechada, é comércio fechado, é ônibus sem poder circular. Não pode. De jeito nenhum. A cidade tem que andar e vai andar.